Da Viva Da Viva Da Viva Da Viva Minha garganta estranha Quando eu te vejo Eu vi um desejo de todos te dar Minha garganta tranha de meus azulejos No meu quarto, na cozinha, na sala de tarde Minha garganta tranha de meus azulejos No teu quarto, na cozinha, na sala de tarde Vem ao madrugada, perturba teu sono Com o rancão se torna, me põe a rodar Atravesse o travesseiro direito pela vez Pra cabeça enroqueço, faça ela rodar Atravesse o travesseiro direito pela vez Pra cabeça enroqueço, faça ela rodar Sei que não sou santo Às vezes mora pela dor Às vezes a gente procura Pra te conquistar Mas não sou brilhado Me criei na rua Eu não vou toda minha pochuga Só pra te agarrar Mas não sou brilhado Me criei na rua Quem já ocorre o carro Eu não sou brilhado Eu não sou brilhado Eu não sou brilhado Eu não sou brilhado Me seco de barrilhado Pra depois de… Abre de rinha vira sozinha Me secou de barrilhada Amém. Amém.